Eu queria falar das multas do Tribunal Superior Eleitoral. Os valores ditos aqui, 750 milhões, 23 bilhões, gente, isso não é multa execuível, não tem como pagar, nós não temos dinheiro, elas não se referem a plenas, a aplicação dos recursos para cota, elas trazem taxas, trazem juros, trazem correção e mais, trazem a visão subjetiva da equipe técnica do Tribunal, que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos, querendo dar orientação, interpretando a vontade de dirigentes, a vontade de candidatos, ou seja, são multas que inviabilizam os partidos, os partidos são a base da sociedade democrática, sem partido nós não fazemos democracia, porque a política não pode ser individual, ela tem que ter o sentido de projeto, por isso ela é coletiva através dos partidos, não pode ter uma justiça eleitoral, que, aliás, é uma das únicas do mundo, um dos únicos lugares do Brasil que tem justiça eleitoral, do mundo, é no Brasil, que tem justiça eleitoral, o que já é um absurdo, e custa três vezes o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral, tem alguma coisa errada nisso, talvez a gente devêsse começar a olhar aí, para ver o que a gente pode mudar, mas quero dizer que elas são inexequíveis, uma multa tem que ser usada para corrigir um comportamento, ela tem que ser pedagógica, e não pode ser só multa no caso da política.